Josane travou uma guerra contra as manchas na pele. Parecia o formato de uma barba e muito profundo e piorado pelo quadro de marcas de acne. Olha o rosto dela antes. O melasma estava bem forte. O melasma é uma predisposição do paciente de pigmentação da pele. Normalmente existe, a maioria é facial e tem também o melasma extrafacial, que acomete, às vezes, colo, braços, ombros. Então é a predisposição daquele paciente de pigmentar, de produzir melanina em maior quantidade. Cleo Pires, Ivete Sangalo, a apresentadora Dani Albuquerque e a modelo Marianne Goldfarb são algumas das celebridades que também sofrem com a doença. Sol, calor, uso de anticoncepcionais, fatores hormonais, incluindo a gravidez, causam um problema. Testa, rosto, podem ficar tomados por manchas, inclusive algumas partes do corpo. Por muito tempo, um dos tratamentos do melasma foi associado ao microagulhamento, esse rolinho aqui cheio de agulhas. Só que isso acaba trazendo mais transtornos quando a pessoa não procura um médico. Muita gente compra esse aparelho pela internet, doutora, e o que acontece? É, normalmente são aparelhos de origem duvidosa, normalmente de origem que não tem uma visa, né? Essas agulhinhas, elas podem se soltar e ficar dentro da pele. E, além disso, elas não têm uma certa simetria, uma uniformidade da agulha, que pode ser, às vezes, aspecto grosseiro, que pode até piorar mesmo o melasma, causar infecção secundária. Normalmente, são pacientes que não descartam o aparelho, que é um aparelho descartável, né? E, então, realmente tem um risco de infecção e piora do melasma. Agora, hoje, uma das técnicas mais efetivas é o laser, né? Esse laser é aquele mesmo usado para remover a tatuagem, né? Só muda a ponteira. Sim, é uma das opções também no tratamento de melasma, vai depender do tipo de melasma, é o aparelho, essa tecnologia é chamada Key Switch, que é o tratamento de melasma, tanto no melasma misto, no caso superficial e profundo. Normalmente, são várias sessões, podem ser feitas de 10 até 12 sessões, um intervalo de 15 em 15 dias, com, às vezes, uma boa resposta. Desde quando eu engravidei, que apareceu essas manchas, né? Sempre o meu sonho é que elas desapareçam, né? E a má notícia é que a doença não tem cura. Porém... Tem controle, né? Com o filtro solar todos os dias, de forma rigorosa e periódica, no caso, assim, reaplicar o filtro solar, que é importante, evitar o uso de hormônios, se possível, né? Evitar a expulsão solar, naqueles horários de pico, principalmente. Medicamentos como o filtro solar oral e o ácido tranexâmico ajudam, mas precisam ser acompanhados por um médico. Quem vê a pele da Luciane sem nenhuma manchinha, não imagina que ela gastou seis anos para ficar assim. Também antes, ela literalmente fritava a pele. Eu comprava aquelas misturas que vendiam na praia, porque eu queria, a todo preço, ficar de uma cor que eu jamais iria ficar. Eu entrava em câmara de abrosamento artificial para tentar manter um pouco daquela cor e intensificava as manchas. Hoje, ela diz que o filtro solar é quase tão importante quanto o ar que ela respira. Eu uso protetor solar até dentro de casa, até à noite. Se eu estou mexendo no computador, eu estou de protetor solar. Eu uso protetor solar.